Que a culinária balinesa é uma das minhas favoritas, não há dúvida. Então, nada mais justo do que Rebeca Aleteia se jogar em uma aula de culinária diretamente de bale. Vamos lá? Pega o avental, vem comigo. Mas, dona Rebeca, pera lá, desde quando você cozinha? A gente vai participar de uma aula de culinária balinesa, tá? Então, eu acabei de chegar no mercado, a gente vai fazer compras de delícia. A gente não se conteve e querendo comprar tudo antes de chegar na aula de culinária, né? Mas vamos focar no salgado, né? Nada de foco nos doces. Olha só o que a gente tem. Olha, tem tomate, né? Tomate, abóbora, sandrinha, jaca, coco, coconut. Olha só, que fofíssimas. Esse daqui a gente usa pra colocar arroz, pra fazer decorações. Tem de tudo no mercado, olha só. Olha só o tamanho da berinjela dos caras, gente. Eles tem até chuchu, pra vocês. Chuchu, mon amor. Arrasou, né? E a pimenta, que não pode faltar, né? O arroz é grato pra eles. Então, eles fazem várias coisas com arroz. Principalmente esses pra fazer oferendas, né? Olha só. Esse é um arroz queridinho dos balineses. Esse é um arroz que você vai encontrar na rua, compra e sai comendo como se fosse um hot dog. Aqui também, hello, how are you? Good. Aqui também tem os gravió, o chuchu, que não pode faltar. A mandioca. Gente, eu tô me sentindo no Brasil. Batata doce. Abacaxi. Banana. Gente, manga. O que mais eu preciso? Não preciso de mais nada. Só posso mudar a pipa. Aqui, pensei em várias plantinhas. Cinnamor, vanila, ginseng, café. Tudo o que vocês imaginarem. Esse é o rolê da aula. Café. Fumar 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 café. Olha só. Vamos entrar em uma casa tradicional balinesa. Moram 17 pessoas aqui dentro. Welcome. Parece um templo. Aqui é onde eles guardam o arroz. Só guardam o arroz. E essa é a parte onde eles reservam sempre para quando tem algum funeral. Quando tem alguma linda. Essas casas tradicionalíssimas. Aqui eles tem tudo. Hotel. Blá, blá, blá. É uma casa. Vale mesmo. Vale mesmo que o clinkless. E essa é a simples vista da cozinha de onde eu cozinhei. Gente. É muito tudo lindo e gostoso. Ó. A minha mãe precisa saber que a gente pode comer miojo. A gente pode comer miojo. Então vamos para a parte dos ingredientes. Moral. Óbvio que eu não vou falar quais são esses ingredientes. Porque eu não sei nem metade. Mas é isso. Observe. Vai na feira. E compre. Eu acho que sou mais empolgada dessa hora. Olha só. Demais. E apresenta a vocês minhas companheiras de classe. Uma canadense. E duas russas. Vamos colocar os ingredientes de uma panela? Uma panela. Para mais um. Vou colocar em um óleo. Uma panela. E não pode ser достаточно. E fica muito bonito. E aqui, pensa mesmo. Você gosta de mais limso? Não parece isso. É similta ao aliança. Simil. Eu tô aqui, ó, porque eu não sei picotar, né, gente? Não sei nem falar. E cá. Tanto aqui, ó. E nem me fala também. Mais, 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 mais. Precisa de ficar. Precisa de ficar. Precisa de ficar soltando. Ó, eu acho que tá bom já, mas ele disse só que trocaram aqui o serviço. Aprende, querida. Fazendo a torta. Esse torta é usado para fazer sopa. Então é torta de torta vegetal, certo? O cheiro é maravilhoso. Parte de fogo. Ah, gente, eu quero bem fazer. Eu preciso jogar pra cima com ele, mas eu não sei a diferença. Você é tão brasileiro, eu amo. É aula de culinária ou aula de fotografia? Não tô entendendo. A gente tá fritando o óleo, a cebola, a pineta. Uma pitada de sal. Uma pitada de... Uma pitada de pimenta. Uma pitada de... Uau, a gente colocou alguns ingredientes dentro. Leite de coco. Olha aqui, eu esqueci mais. E o que eu vou fazer agora? Não, eu vou fazer satê. Satê, aham. Essa é a grilada. Ai, gente, não precisa disso. Ela não precisa, né? O truque é essa pedra aqui. Ela é super bonita, fácil de a gente armazerar. Aqui. Aqui é uma pedra dessa. Vamos focar também na sobremesa, né, gente? E aí, gente. Aqui é super bonita, fácil. E... Não, eu não sei. Não, eu não sei. É dois boites aqui? Sim. Olha só. É uma pedra. A menina, eu sou bambu, queijo, baiola. É um bambu, queijo, baiola. Ah, é um bambu, queijo, baiola, baiola, baiola. Nós queremos queijo baiola, 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 baiola. Sim, baiola, 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 baiola. Olha só, é como se fosse um bolinho de chuva recheado de banana Será que vai dar certo? Isso é um desastre Temos a programação de cozinhar o prato principal, o prato salgado, certo? Bora A gente vai fazer agora o arroz, o tradicional arroz e o tradicional nuttos Para o seu assistente O arroz gredo O ovo, depois de colocar alguns vegetais, comenta, sal, é o ovo O ovo Esse é o tradicional churrasquinho balinês Que lindo que ficando tudo, esse é o que tem que cuidar Vamos na decoração dos pratos Chefe, esse é o meu prato, não está tipicamente balinês Ele tem tofu, tem vegetais e totalmente vegetais E assim foi a minha aula de culinária balinesa Ai, quanta coisa deliciosa Olha só Tem uma coisa que é muito interessante saber Os balineses, eles cozinham só uma vez no dia, que é de manhã E depois que você quer comer o dia inteiro e você vai lá, está com fome, pega e come Olha só Essa banana Essa banana Eu estou até com um coco Meu, e foi bananada Como posso fazer Fervida Eu juro É melhor que brigadeiro Ah, maladez E essa foi mais uma aventura de Hebe, vai pra onde Mas antes de me despedir Eu gostaria de compartilhar com vocês esse prato Delicioso Que eu preparei com muito amor Sucsuma Moali Minha nossa Minha nossa Uma delícia Tudo É uma frase básica Que não pode voltar, né? Vou deixar no ar? Não, vou falar Se inscreve no nosso canal Se você gostou, dá um like Divulga pros amigos Vai pra Bali Vai fazer o curso de culinária E vamos que vamos que vamos Vam, 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 vam Que mundo é nosso